E aí, tranquilo? Beleza? Tudo bem? Gil, tudo bom? Quer dizer que o Léo te botou nessa aí? Pô, o Léo me botou achando que eu vou passar vergonha, mas eu vou humilhar o Léo. Muri, é o seguinte, preciso indicar alguém que vai se sair bem pior que eu. Então pensei em você. Pô, você tem uma conexão com o esporte assim? Ele falou que você pelo menos já comprou um raquete de tênis. Comprei uma raquete de tênis e nunca usei na vida. Sou um cara que já tentei muito e nunca consegui nenhum. Mas lá em Belém, qual era o seu ponto forte, cara, no esporte? Era assistir. Assistia, gritava pra galera, o pessoal vibrava. Era bom nisso aí. Agora de jogar mesmo, eu sempre era o que era escolhido pro final. Ficava eu e aí uma galera que era realmente ruinsona mesmo. Aí eu ia antes deles, entendeu? Você é aquele cara coluna do meio, é isso? Isso, isso. É, mas do meio pro fim, né? Também do meio pro começo, do meio pro fim mesmo. As regras aqui são simples. Qual é? Dez arremessos, a gente vai conversando. Tu escolhe se a gente vai arremessar do lance livre ou da linha dos três. E no final tem o arremesso bônus do meio da quadra que vale cinco. Pô, vou escolher lá da linha. Do lance livre. Então vamos do lance livre. É, melhor, né? Beleza. Cara, tem uma cara de mal naturalmente. Muito assustador mesmo. Mano, tu é mais alto do que eu achei que tu era. Tu vai querer jogar de chinelo ou descalço? Eu vou sem, eu vou sem aqui ó, com o pé no chão sentindo aqui a mãe quadra. Beleza. Me diz aí, você falou que você assistia muito esporte quando você era moleque. Assistia, assistia. Qual que é o maior momento que você já viu no esporte? Quando você era moleque ou agora? Que te emocionou? Vai lá. Véi, uma coisa que eu gostei muito foi aquela porrada lá do Corinthians e Palmeiras. Acho que foi o Edilson, né? Começou a tirar onda e o Paulo Nunes chegou dando bicuda. São essas cenas logo depois de ter feito o gol. O espírito irreverente e o Paulo Nunes já vem pra lá, esqueceu a bola e vem pra cima dele. O Edilson chuta o Paulo Nunes. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Aquilo ali foi o que mais marcou, velho. Eu acho que devia ter mais no futebol. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Desculpa aí. Não, não. Tranquilo, cara. É um programa pra criança. Ah, tá de boa! Tá tranquilo. Vai lá. Yo! 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 Ah, moleque! Bom, cadê? O Léo fez dois, né? O Léo fez dois. Nem comecei, já fiz um já. Cara, então você é o maior momento do esporte e a Edilson e o Paulo Nunes. Cara, isso foi muito marcante pra mim, cara. Aquela bicudona que teve e todo mundo chegando depois, o pessoal ficando doido ali. Eu gosto muito quando o cara fica tirando ondinha no futebol assim. Proibiram, né? Ah, não proibiram não. Tudo bem. Mas não pode não. Dá merda? Não dá não? Se o cara começa a fazer, o juiz não para. Não, só toma porrada mesmo. Aí que eu acho que vale mais ainda. Eu gosto que ele faz graça nos esportes, entendeu? O cara que tira onda assim. Igual no UFC, os cara que já chega provocando. Ah, vou pegar tua mãe, eu vou te destruir. Eu gosto muito desses caras aí, velho. Os caras que incitam mesmo o outro cara. O ódio mesmo, a raio e a violência. Que aí o jogo fica mais emocionante, né, velho? Entendi. É um valor bem esportivo esse. Nada de fair play, né? Ah, mas é provocação. Quando vai pra porrada mesmo aí, é legal também, mas eu não apoio. Filha da puta! Foi muito ruim esse, cara. Porra, de três fez um, velho. É, né? Foi melhor do que alguém. Cara, uma curiosidade, na verdade. Quando você era moleque lá em Belém. Como é que era a educação física nas escolas lá em Belém? Como é que era o ambiente que você vivia? Eu... Vou remessar três, velho. Pode, pode dar. Eu vou falando aqui. Tá falando. Falta, hein? Entendi. Bisonadinha. Vocês viram? Foi falta, né? Bisonadinha, né? Bom, não quero falar nada aqui, mas tô com a regra. Não, não, desculpa aí. Eu vou remessar mais de trás aqui, então. Desgraçado! Vamos chular, vamos chular. Eu tô sentindo que você tá tenso, velho. Eu tô preocupado, cara. Não tô aqui pra perder, não. Vou começar a fazer embaixadinha e a gente vai cair na porrada aqui. Beleza. Pra mim isso aqui não é uma brincadeira, não é um jogo sadio, entendeu? Não é só uma filmagem, uma entrevista. Pra mim isso aqui é uma competição séria, eu só quero ganhar. Isso não é uma brincadeira. Tudo bem? Tudo bem. É, legal. Cara, eu senti que você tá tenso, que você não falou enquanto eu arremessi. É verdade, eu tava prestando atenção. Eu estudei em colégio de boy, lá em Belém. E educação física era como, cara? O professor chegava e falava, ah, joga aí seus moleque, tá? E jogava bola, ou tinha uma educação física? Ah, tinha um vagabundo, né? Vagabundo. É, vagabundo. O cara chegava e ia, vamos, vamos aí, brincar, brincar agora. Agora era hora de brincar. A educação física a gente achava um pouco que era parte de brincar mesmo, entendeu? A minha professora de educação física era a mesma de religião. Aí era mais engraçada ainda, entendeu? Quando a gente ia falar de religião a gente queria jogar bola. Não, vamos jogar bola aí, porra. A gente faz o gol, agradece a Jesus e tá feita a aula de religião. Ela dava aula de religião com a Pita. Com a Pita. Era legal. Fez pecado, era falta. Embora a sua conexão com o esporte seja aí um pouco mais light, você tem uma conexão forte com a dança, né? Porra. É, sou um cara da dança agora. O que me pegou foi o funk gospel. Foi onde eu entrei de cabeça na área da dança mesmo. Cara, mas você dançou com ícones da dança brasileira? É, Carla Pérez. Não, Carla Pérez não. Sheila Carvalho e Sheila Mello. Xande também. Fui melhor que eles, se tu reparar bem. Eles já são de uma geração, talvez, anterior e eu vim com a renovação, né? Com movimentos novos. Movimentos novos e mais qualidade. A nova geração sempre demonstra uma força. Deixa eu acertar aqui. Vai lá, pede pra Jesus aí, mano. Vamos lá, meu Deus. Estamos contigo, hein? Vamos lá. Quase. Ô, Jesus! Mas eu vou lembrar um momento triste da sua carreira na dança. Você se machucou dançando Beyoncé. É muito vergonhoso isso, cara. Foram dois movimentos. Esse aqui, ó. Sabe isso aqui? Hum. Aí eu tava fazendo isso aqui numa festa. Meu joelho fez, pá! E aí eu caí no chão. Um mês com uma tala e o ligamento lesionado, entendeu? E aí depois foi dançando single ladies da Beyoncé. Fazendo isso aqui, ó. Ó, eu tava mostrando pra galera, ó. É assim, ó. Aí meu joelho, tá! Mais um mês com ela pra cima. Eu falei pro médico. O médico, masquei o joelho. Eu não queria falar a verdade pro médico, né? Ele falou, como foi jogando bola? Porra, não foi bola, não. Ele, ah, foi o quê? Luta? Luta na rua? Também não... Foi, tava dançando Beyoncé. Ele, ah, então seu remédio é rula, né? Vai lá, seu quinto arremesso. Sem pressão, sem pressão. Sem nenhuma pressão. Vou até ficar mais pra cá e tal. Sexta. Ah, não, não! Yey, 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 yey! Yo bitch, yo bitch, yo bitch, yey! Caralho, agora não tem como, cara. Não tem como, eu sou muito bom. É só de segunda, percebeu? Dois a dois, cara. Ó, o Léo Lins te subestimou, hein, velho? Ah, então. O Léo Lins não conhece nada dos meus talentos. Ó aqui, ó. Aí é dito. Mas também não dá pra zerrar todos, né? É uma ou outra. Porra, tu já fez dois, velho. Fiz dois já, né? Fez dois. Meu, dá um negócio, uma pergunta um pouco mais filosófica. Agora que é boa. Quer mais? A sua praia? É, essa aí. Você, Cortella, Clóvis de Barra. É a minha galera, Leandro Karnal. Minha turma, pô. Meu grupo no Zap. Só na putaria, gente, mano. Você entrou pro humor muito cedo. Você fez malhação? Por isso que eu até te falei, porque você fez malhação. É, pô, tinha a ver com... Lá a gente andava de patins, hockey de patins. Na malhação que eu fiz. Era o esporte do ano. Uma coisa bem brasileira. Boa, foi muito popular, viu? Ela arrebentou, né, gente? Você dava uns dois pontos. Ah, maluco, você tá brincando comigo? Tá me chamando aqui pra me humilhar? É, meu, daí o negócio é o seguinte. Quando, na década de 70, 80, os humoristas aqui no Brasil tinham muito a ver com o posicionamento político de esquerda. É. Certo? Talvez até pelo momento político. Você vivia a final da ditadura no Itá, toda essa história e tal. Indo contra o que tava na... Você acha que isso tá mudando, velho? Acho que tá mudando, né? Porque... É isso, no final da ditadura, pra tu ir contra... Ah, não. Aí não dá, velho. Porra. É porque, na ditadura, tu ir contra quem tá no comando, tu tem que ser de esquerda, né? Hoje em dia já tem, sei lá, quantos mandatos do PT, né? Foram três, quatro, né? Você acha que quem tá governando o país, quem tá ali no poder tem uma função até reflexiva no humor, é isso? É, né? É, tu vai contra quem tá comandando. Foi bonito pra cada um. Foi lindo, né, velho? Foi lindo. Você fica pensando, uau, mas eu acho que os comediantes mesmo são tudo burros, nem sabem o que é direita e esquerda. Na maioria é um ou outro que sabe. Eu acho, eu mesmo não sei nada, velho. Eu não sei nada. Eu tô vendo o Danilo lá. O Danilo é um cara que é político. Ele, porra, estuda e entende e sabe o que tá falando, e aí lê e tal, e se posiciona. O Gregório, do outro lado também, é um cara que entende pra caramba, estuda tudo, se posiciona demais. Eu sou muito burro pra me posicionar em qualquer um dos lados, entendeu? Não é, não. Tu sabe que não é. Não, não, mas eu... Pra mim, os dois estão bem errados, entendeu? É muito complicado tu defender qualquer um. Eu acho mais fácil tu xingar os dois. Agora tu defender qualquer um é complexo. Não, porque eu vejo que a gente vive uma fase muito fértil do humor brasileiro. Tem uma coisa diferente que surge aí, o stand-up que aconteceu aqui no Brasil. É, o stand-up foi a maior diferença. Enfim, o papel que vocês fazem mesmo na TV e tal. E eu acho que o humor tem um papel muito importante pra, não só pra jovens, mas pra todos entenderem o cenário que tá rolando no país, mas principalmente pra moçada, né? É, eu acho também que uma piada é um jeito de tu falar de um assunto, né? Que desgraçado, foram todas, foram todas dessa vez. Agora tu vai ver. Nossa, não chegou nem no aro, velho. Não chegou nem no aro, velho. Nossa, velho. Essa foi mais ou menos, viu, cara? Pelo amor de Deus, cara. Agora é tu? Não, não, é tu. Ah, sou eu ainda. Mas você acha mesmo que a gente vive um momento muito fértil do humor agora? Eu acho que é um bom momento pro humor. Acho que o stand-up trouxe pro comediante a responsabilidade de criar seu material, entendeu? E talvez pensar um pouco mais na piada, porque a gente não pega piadas que existem e vai recontando, refazendo do seu jeito, né? Como era antes. Agora o comediante tem que escrever inteiro, tem que fazer desde o começo o texto dele, e tem que ter mais a ver com a personalidade dele e tudo mais. Ele vai botando um pouquinho mais de opinião, um pouquinho mais de notícias, falando sobre os temas que estão acontecendo agora e tal. Então isso acaba sendo bom, assim, né? Pra classe toda pensar e melhorar, porque também precisa melhorar o que tá fazendo, entendeu? Se tu ficar sempre na mesma coisa, tem que dar um salto. O stand-up no Brasil começou com o Danila Afinha, né? Clube da Comédia e o Comédia em pé. Eram os caras mais... Isso tem o quê? Uns 10, 15 anos? É, acho que tem uns 10, 15 anos. Aí agora já teve uma segunda geração aí, que foi outra porrada, que foi o Afonso Padilha, o Thiago Ventura, né? Renato Albani agora, o Quatro Amigos. É, aí foi... E eu já acho bem menos político do que o Rafinha e o Danilo, pelo menos, né? Eles já são... Pelo menos esses... O Quatro Amigos, o Renato, não são uns caras muito políticos, não. Eles falam da vida deles, contam as histórias da vida deles e tal, mas não vejo eles entrando muito nesse terreno. Eu tava vendo até um programa do Di com o Maurício. Eu já te falei que, inclusive, veio aqui... E passou vergonha. Não fez nenhuma cesta. É ruim, né? Cara, aí eu tava pensando numa coisa muito louca. Hoje em dia toda a piada fica registrada, não é não? É. Lá no YouTube, lá no Facebook, nas redes sociais. Então, pro cara, tipo, contar a piada que o outro contou, a prova tá linda. Vai muito mais difícil isso. É brabo, hein, velho? E pior que, às vezes, tu nem robô, tu só. Teve uma ideia parecida mesmo com o cara, só que o do cara tá no YouTube. Aí a pessoa vai falar, mas que tá fazendo a piada mesmo, Danilo? Eu acho errado o que o Afonso Padilha faz e o Thiago Ventura. Toda semana fica botando uns vídeos de 15 minutos de stand-up no YouTube. Meu irmão, vocês tão doente mental, velho? E aí? Como é que faz pra quem não põe? Parece que... Não, não. Vamos parar. Vamos parar de postar vídeos. Tá legal? Como é? Porque os caras são quatro também, tem uma vantagem. Ah... Não, mas então... Mas não tem que ter. Não tem que ter mais. Tem que parar. Não gosto disso. Vai lá. Seu oitavo arremesso, né? Já tá acabando? É oitavo, né? Meu Deus, só fiz dois, velho. É oitavo. É só a segunda, viu? Nas três tentativas, foi na segunda que eu fiz a sexta, velho. Vai lá. Nono arremesso. Não! Claro que... Desgraçado, vocês viram! Quase foi, cara! Eu perguntei pra você o maior momento do esporte. Foi. Tu falou do Paulo Nunes e... Doitinho. 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 Mas cara, qual que é o maior momento que você viveu na sua vida, que não tem nada a ver com o esporte, mas que foi um momento marcante pra ti? Na minha vida. Vou pensar aqui. Vai lá. Eita! Eu tô sentindo que você tá tenso, velho. Não, não. Eu tô achando que eu vou ganhar ainda. Tô pensando ainda no momento que foi marcante na minha vida, eu não lembro muito. Ah, eu acho que deve ter sido com o stand-up, cara. De uma vez que eu fui no Risorama, que é um festival de comédia de Curitiba, que era aí o festivalzão da época, todos os comediantes grandes iam, entendeu? E aí a primeira vez que eu fui convidado eu tava nervoso demais. Tava todo mundo lá, todos os caras que eu via na televisão. E eu tinha acabado de chegar de Belém, tava ali. Fui convidado pro Risorama, fiquei feliz demais. E o show foi muito legal. Aí esse dia, assim, eu realmente lembro com carinho mesmo. Esse cara tá de brincadeira, velho. Porra, treina pra caralho aí e chama os outros pra passar vergonha, cara. O cara treina o dia todo, velho. Esse clube aqui deve ser dele, velho. Aí foi muito emocionante esse dia aí. No Risorama e no... Como é que chama aqui? Aquelas madrugadas que tem show a noite toda, que todo mundo rouba todo mundo. Virada cultural. Virada cultural. Aí a gente fez o show lá na Praça da Sé. Montaram um palco de stand-up. A galera lá falou que tinha 30 mil pessoas assistindo a gente. 30 mil pessoas. Eu acho que eles exageraram esse número. Devia ter bem menos, né? Mas falaram 30 mil, então é aceito. Aí foi o maior público que eu já fiz show na minha vida. Tinha a igreja da Sé bem aqui. Aí eu comecei a fazer piada de religião na frente da igreja. Aí eu achei mais legal ainda, assim. Cara, esse dia também foi muito bacana. Um monte de cracudo assistindo o show. Foi aquela festa, né? Ô mano, mas você tem um fator... Acho que por trabalhar ali com o Danilo, com o Léo e tal. Você é um cara pouco processado, né? Porque eles puxam o foco. Eu até me esforço, mas eu tenho cara de besta. Acho que a galera nem tem vontade de me... Eita! E aí? Seu último arremesso. Você fez sempre o segundo de cada... De cada... De cada trio, é. Foi. Foi três. Você quer pensar que é o segundo, assim, só pra você? Porra, pra mim vai ser bom. Pensa que é o segundo. Aí depois tem aquele, né? Cara, ainda aquele lá pode mudar tudo. Na verdade, isso daqui... Tô contando com aquele. É brincadeira. Só que não importa nada. O que importa é aquele, tá ligado? Tá legal. É que eu tô achando que ninguém vai acertar. Mas se bem que tu... Tá bom. Vai lá. É o segundo, né? É o segundo. Vai lá, é o segundo, cara. Como é o segundo? Beleza. É, nem... Deixa pra lá. Também não gostaria tanto assim. Meu décimo. Vamos lá. Nada, não. Não é nada, não. Não é nada. Vamos lá. Caralho, eu não acertei nem com chinelo, velho. E aí, agora ficou quanto? É... Ficou... Oito, tá com quanto? Seis, acho que seis. Seis a três, né? Seis a três. Tudo pode mudar. Agora ali... Tudo pode mudar. Vamos lá? Vamos. Vai primeiro, né? Porque... É melhor tu ir primeiro, eu acho. Eu primeiro? Eu acho. É que se eu fizer daí... Aí acaba, né? É que eu tava contando que tu ia errar. Mas então me dá aqui. É? Porra, mas eu não... Não. É assim, né? Cara, tem gente que arremessa assim. Tem gente que arremessa assim. Cara, eu não consegui alcançar... Teve uma dali... Ah, mas é que aqui você vai correndo, né? Tudo na vida é assim, né? Você ganha impulso. Que esperança besta que eu tô, velho. Maluco? Tu viu o tanto que foi escroto esse tiro que eu dei, velho? Que tiro foi esse? Chega aí. Nossa... Cara, como eu senti que tu tá na pilha mesmo... Claro, velho. Cara, eu nunca acordei tão cedo na minha vida. 11 da manhã... Meu Deus, é madrugada. Ai, eu vou perder aqui a parada, velho. Eu acho que você merece mais um, velho. Poxa, me dá um abraço aqui. Posso te considerar um amigo, né? Vai lá. Obrigado. Ó, vamos parar que já tá ficando bem vergonhoso também. Foi bem melhor. A gente pode parar também. Bora? Posso tentar? Ô, por favor. Gostaria muito de ver. Vamos ver. Vamos ver. Maluco, foi perto, hein? Foi perto, hein? Pô, foi pertão, hein, velho. Tu faz mais uma? Não, não. Beleza. Ah, pô, já ganhou mesmo, né? Não, cara, o objetivo aqui não é ganhar. Claro, é competir. Não, é bater um papo só. Mano, tu foi bem pra caramba. Pô, obrigado, hein, Ju. Obrigado, Ju. Tu foi muito bem, cara. Agradeço, hein. Não, cara. Não, cara. O objetivo aqui não é ganhar. Um dos três, velho. É, isso aí é um número que poucos chegam, né? Ser humanos. Poucos ser humanos alcançam essa marca aí. Depois a gente fala sobre a prenda e tal, como eu ganhei, eu acho que eu mereço a prenda e tal, mas eu queria que tu respondesse pra mim, cara, quem são os cinco maiores do esporte pra você? Cara, ó, Anderson Silva, posso votar? Anderson Silva. Tu é da porradaria, eu já percebi. Eu gosto de olhar, como eu não tenho coragem de entrar, eu prefiro, eu gosto de olhar, entendeu? Ó, é... Bob Burnecus, que é o cara que eu gosto demais, que anda de skate. Pô, ele é bom só no suíte e tal. Tu anda de skate também? Eu ando malzão, mas anda. Aí eu gosto de ver também, né? Deixa eu ver quem mais que eu gosto de futebol. Lecheva! O pai Sandu. Só de onda. Esse aí é de onda, o pai de onda, o Lecheva. Deixa eu ver quem é bom no esporte, cara. Tá o Roberto Carlos, que eu gostava muito das faltas que ele batia. Cara, teu negócio é violência, é isso? É o que falta em mim, né? Cara, bate forte. Pois é, cara. Nem sei porque que eu falei. Então vou mudar. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Não, vou mudar. Mas faz sentido mudar. Não, não. Não, não. Denilson. Eu prefiro Denilson. Os dribles do Denilson. Gostava muito de ver. Aí não tinha nada de violência. Era mais ele apanhando, mas também não fazia muito gol não, né? Era só mais graça, né? Eu não lembro direito. Já foram quantos? Quatro? Quatro. Faltava um. Mas quando tu era moleque, tu tinha um cara assim que tu admirava? Bom, deixa eu ver. O Romário era o que eu mais gostava. Quando eu era moleque, era o Romário que eu mais gostava de todos. Era. Era o que eu assistia, eu era fã do Romário. É mesmo. Agora que eu lembrei. Tranquilão. E aí eu acho também essa personalidade dele de não querer treinar, de não querer fazer nada, de ficar vagabundão, só resolvendo. Isso eu acho muito legal. Eu queria também ser assim. Não treinar e só resolver, entendeu? Mas eu não tenho o talento do Romário não, velho. Mas eu... Romário. Então eu vou completar com o Romário. Denilson Romário. Bob. Anderson Silva. E eu falei mais alguém? Lecheva. Lecheva. Pronto. Esse é meu dream aí. Beleza, mano. Então aí os cinco. Agora pra terminar o seguinte, cara. Como eu ganhei a brincadeira aqui, posso te pedir uma pequena prenda? Vai. Quando o Léo veio aqui, eu ganhei e falei assim, pô, indica alguém aí que é do esporte e tal. Ele falou de ti. Porque ele falou, não, o Murilo, ele é o cara da dança, já comprou raquete de tênis e tal. Agora me indica um cara que tu acha que é um cara fera e que vai levar um papo legal daqui. E daí eu vou te pedir o seguinte, se tu tá com o seu celular aí? Tô, tá aqui. Tu tem a manha de mandar um áudio pro cara? Dá uma mensagem agora. Ó, tem um cara que chama... O Afonso Padilha. O Afonso Padilha acha bom? Não sei se ele é esportista não, velho. Mas ele começou a malhar esses tempos, eu desconfio que ele tenha tomado bomba. Porque se tu pegar ele três anos atrás, ele era mó magrelão assim, mó raquítico. Aí hoje ele tá todo... É o Thiago York do stand-up, bombadinho, coque pra trás, não sei o quê. Aquela frescura toda. Então eu acho que é uma boa, Afonso. Tu quer que eu ligue pra ele aqui? Tu tem a manha de mandar um plato pra ele? Vou mandar uma mensagem pro seu otário aqui. Aí Padilha, tô aqui agora com o Juliano, a gente tá gravando um campeonato de basquete. Tô te desafiando aqui a chegar e vir aqui fazer essa competição. São dez cestas. Joga basquete? Espero que não. Adeus. Boa. Bom, ele vai responder já já. Valeu. Aí galera. Bom, sigam nossos canais aí, nosso canal no UOL, nosso canal no YouTube e até a próxima, Obrigadão. Até a próxima, obrigado, hein. Posso tentar mais uma aí pra acabar? Enterrada! Dunk! Bitch! Maluco, eu arrebentei o teu microfone aqui, moço.